Se eu estiver certo, nosso projeto não apenas será reativado, mas também expandido de formas que jamais poderíamos imaginar. Nada acontece por acaso, mesmo com o Norman cortando nosso financiamento. Tomara que dê tudo certo. O trabalho do doutor é muito importante pra ficar inacabado. Realmente. Hum, o que eu tenho pra cá? Uma missão secundária? Missão secundária, ajudando Howard. Não, não. É a mina desorcista. Os últimos dias foram meio difíceis pra gente. Os donos do meu prédio lotearam ele pra uso comercial. Tivemos que vir pro festa pra gente se restabelecer. Sinto muito, cara. Os locatários de Nova York são uns babacas, às vezes. Quando eles me expulsaram de casa, soltaram todos os meus pássaros. P.E.D. foi o único que conseguiu me encontrar. Já procurei pelos outros por todos os lugares, mas com minha perna ruim e tal... Quer saber? Eu ando por aí. A gente vai caçar... Capture pombos para Howard. Será que a gente vai encarcerar pombos... Alheios para a coleção do Howard? Eu faria, né, Howard? Beleza. Então, vamos lá. O que que eu ganho se eu... Se eu fizer os negócios pro Howard? Vai ser bom quando acabar. Um caminhão cheio de demônios armados me dá menos medo do que falar em público, mas tô ligando por outro motivo. Tudo bem aí? Eu soube que os demônios vão entrar num castigo de obras do Fiske Militaron. E mulher que mata se eu deixar de me preparar pra cerimônia pra brincar de punha e ser ladrão. Mas achei que meu parceiro, amigo da vizinhança, gostaria de saber. Entendi. Vou dar uma passada e te conto o que descobri. E olha, uma dica sobre falar em público. É só imaginar todo mundo sem roupa. Espera, o Osborne não. Ah, quer saber? Deixa pra lá. O Osborne. Acho o túmulo do Hamilton depois. Ahm... Onde é que fica o túmulo do Hamilton? Que eu não faço a menor ideia. Aí. Pombos encontrados. Beleza. Ahm... E agora? Tem uma estação de pesquisa aqui pra eu fazer. Eu vou fazer essas estações de pesquisa porque elas são um pouquinho entediantes. Então vou fazer as coisas entediantes primeiro pra... Meio sujo, umas pintinhas cinza. Acho que acabou de sujar o meu traje. Clarence. Ele é uma peste, mas é uma luar. Faz um carinho na cabeça dele e aponta ele na direção do mestre. Ele sabe o caminho. Não, Skane. Posso fazer o mesmo pelos outros que encontrar. Que bizarro. No cemitério é a única coisa que eu sei. Só que porra, né? Tem imagem no cemitério e Nova York, né? O que vai ser aqui? Qualidade do ar de novo? Essa estação é simples, mas muito importante. Ela mede toxinas no ar. É mais sensível que qualquer outra da cidade. Ar nocivo atinge as crianças e idosos primeiro. Foi um grande problema pra minha mãe. Se os dados estiverem certos, tem dióxido sulfúrico demais no ar. Sabe uma coisa que eu não gosto muito das estações? Que esses detalhes só aparecem quando você começa a estação. Acho que esses detalhes já deviam estar no mapa antes de você começar. Eu sei que provavelmente tornei o mapa muito mais pesado, mas... Eu acho que eles já deviam estar, assim. Que daí seria mais orgânico, né? Faria mais sentido. Mas uma coisa que esse jogo aqui faz, que os jogos do Batman também fazem, que eu gosto muito, é que... Como eu vou usar a palavra orgânico duas vezes muito rápido. Mas eles introduzem as missões secundárias e tudo mais por meio do modo história. Ou seja, eles fazem você completar uma missão secundária pra avançar no modo história. Isso te estimula a fazer as missões secundárias. E o Batman também fazia isso. A maioria das missões secundárias do Batman era integrada à história. Mas isso aqui é muito legal. Eu gosto. Só mais guarda que resolver. Não morre, não morre. Calma. Eu. Acabou. Equipara a câmera. Tá bom. Parece que temos três culpados. É, um problema é que essas missões secundárias aqui parecem que vão ser meio repetitivas, né? Porque... A gente já tirou... A gente já fez essas mesmas coisas em outra parte do mapa. Isso é meio... Problemático, né? Eu acho. Acho que... Não precisava ter tantas então, sabe? Eu sei que... Certo, tem o necessário pra você comprar tudo. Porque você precisa disso aqui pra... Comprar os trajes e upgrades. Isso aqui eu não... Eu me sinto meio... Decepcionado, assim. Tirei foto? Agora, onde é que tá? Ih, rapaz. Calma, vai. Ô, que da hora. Eu tô voando. Essa que tá boa. Calma aí. Como é que eu... É... Não. Tem como eu... Boa. Shazam. Corro o meme do Shazam, caralho. Que eu não entendo. Eu peço perdão, assim. Boa. Esse aqui é o... Spider-Man. Vegano Edition. Cê... Imagina. O jogo do Homem-A-Rex só faz essas coisas aqui. Tá ligado? Nossa. Que bosta. Spider-Man. Leonardo DiCaprio Edition. Mas que... Leonardo DiCaprio pro Homem-A-Rex seria bom, hein? O Billy Shazam fala Shazam. Não, isso eu sei. Mas, tipo, eu não entendo por que que esse meme... Por que que usam esse meme quando se trata do Homem-Aranha, tá ligado? Boa. 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 Ei. Ih, rapaz Só vai no tiro, né? Homem-Aranha é um negócio pra morrer Esse aqui não era o gameplay que mostraram na E3? Que falaram que fizeram o downgrade? Acho que foi, né? Os demônios estão tomando o território do Wilson Fisk Você cuida disso? Eu cuido, sim Aí Pode ser um rato Muito mais Boa Tem quantos amiguinhos aqui? Ahm Temos mais aquele ali, certo? O problema desse jogo aqui é que os inimigos são muito cegos Só que quando eles te detectam, eles te detectam pra sempre, tá ligado? Isso realmente não é legal O que que tá aí em perigo? Abaixo do objetivo desse jogo? Ah, no Batman não tinha, né? Não sei porque eu não tenho nesse aqui É, esse aqui é o gameplay D3 que eu tenho certeza Por que você quebrou o Stealth? Você tem problema, Miranha? Tá louco Amigo, vem cá, vem Nossa, mas é muito bom isso aqui Ah, é A barba do cara, mano Que bizarro Modelo No caso E aí, Willi? Tá louco Macacão bacana Gostei Saia dos meus negócios Espera, os demônios Quem é o líder? Salve meu subordinado Se não tem seu líder Cacete, mas tem muita pessoa Não é o que eu imaginava fazer hoje Espera, todo mundo me viu ou não, né? Se todo mundo me viu, ferrou, né? Porque nunca mais eu ia ter Stealth Ah, mano Era pra você ter feito o abate Poxa, Miranha Tá aí agora Resgatado? Cadê? Será isso? Esse uniforme do Oriente de Ferro não me agrada muito Eu tava pensando em mudar hoje, inclusive Ahm, só vou esperar essa missão acabar Nossa senhora Errei Não acho que percai esse do Miranha não Eu só não queria ficar com o mesmo uniforme o jogo inteiro Mas eu não sei qual botar Depois eu abro as opções E... Também é bônus de pré-order Então Eu só tava usando Porque, né? Então Ah, não, é isso? Beleza, salvei aí. Coloca o uniforme vintage. Calma aí, eu já vou procurar, calma. Deixa eu pegar isso aqui. Ah, como é que eu paro esse helicóptero? Eu percebi, né, amigo? Agora, como é que eu subo aqui? E... 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 Aí. Boss fight. Não, não sei. Ih, rapaz. Que rápido, mano. Isso aqui, hein? Você aí é... Não vem. Você quer usar os braços de ferro? Sim. Cadê aqui? Ah, deixa eu subir ali. Alguém soltou aqui? Não. Ah... Aqui, ó. Aqui, aliás. Dá bastante dano. É basicamente dano extra, assim, sabe? Não é nada demais. E agora? Tem um amiguinho ali. Ahm... E agora, mano? Tem mais um cara ali em cima, entendi. Ahm... Deixa eu até, ó. Posso trocar a skill aqui do... Por exemplo. Gera foco rapidamente. Não, por exemplo. Vamos com esse aqui, tá? Ah! Não, pera. Meu poder não tá pronto. Calma! 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 Meu poder nem tá pronto. Você tá bem? E aí? E agora? Eu acho que deu um pequeno lag ali Beleza Aquela cena do Capitão América, tá ligado? Não, 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 não Vou ter que fazer com que o time vende Morri Não Meu Deus do céu Deu Nossa, mano Que louco, mano Que da hora, cara O Miriam já fez uma cena parecida com o barco e com o trem, né? Trem ou metrô, não sei O que é que eu faço aqui? Ih, rapaz O helicóptero tá destruindo a cidade Nossa, eu vou morrer assim Provavelmente morri Nossa, esses reflexos tão muito bonitos, né? Esse jogo tá muito bonito Impressiona como que isso aqui tá rodando um PS4 de 2013, tá ligado? 2014, não é, eu comprei Mas o hardware é o de 2013, né? E, deu uma pequena queda de diferença Vai Meu Deus do céu Uou Uou Infelizmente, devem pedir que pare o helicóptero, senhor Aí Vamos Ah, tem dois motores o bagulho? Vamos Meu Deus, ok Meu Deus do céu Não Deu, consegui Credo Quase que matou pessoas Aí Mito demais Essas máscaras são demais Onde comprou? Opa, valeu Elis, tem algum insight? Ops Oi, Yuri Capturei os bandidos Mas Mas o que? É melhor trazer uma escada Nossa senhora Ah, o Miles Morales Olha que legal Claro Senti isso aí no trailer Claro, o Miles Morales Claro Eu tenho uma teoria Eu tenho uma teoria Aqui é a prefeitura Pra cerimônia do pai Ele é filho do Do Jeff, né? Eu tinha essa teoria Porque eu sabia que ele tava no jogo por causa dos trailers, né? Então Beleza Olha que da hora Que orgulho MJ A cerimônia já começou? Ainda estão preparando Cadê você? Fiquei preso no trabalho Já já tô aí Fiquei preso no trabalho É uma boa, né? Inclusive Deixa eu ver o traje aqui Que traje eu boto Temos Que trajes Traje isolante Traje negativo Traje Stark Traje Guerra Secreta Traje Spider Armor Nossa Isso aqui é da hora, hein? Sabe por que o Miles tá nesse jogo, né? Ele é filho do Jefferson Traje negativo é meio feio Eu não quero Esse aqui é o Pior Traje do jogo Vamos lá Não, não, não Aqui, aqui, aqui Aqui, ó Calma aí, calma aí Aqui, 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 ó Flash O homem mais rápido do mundo Que merda Tá, vamos ver aqui, então Olha o traje no ar Deixar o traje no ar, será? Tá, poder do traje É ficar quietinho, né? Deixar os caras quietinhos Vou deixar, por enquanto, os bracinhos mesmo Olha só que legal Olha só que legal Dizer que ele é igual Só porque usa máscara Não é justo Tipo Vou deixar a habilidade De ficar quietinho Só deixa tudo preto e branco Daria Errado Deixa eu te ensinar uma coisinha Meu amigo Preconceito é pra julgar uma pessoa Antes de saber qualquer coisa sobre ela Eu sei tudo que eu preciso sobre o Spider-Man Ele corre por aí Espalhando o caos Usando uma máscara Pra não ter que pagar Por suas palhaçadas Quando usa o traje Ele fica preto e branco Igual aos anos 90 Faz sentido E quando uma pessoa É desequilibrada E vê toda essa tensão O que ela faz? Começa a imitar ele Uma mochila Cadê? Ali Little Italy Usei essas luvas de borracha Na minha primeira luta com Electron Me deu a ideia de fazer um uniforme isolante Que acabou me salvando várias vezes Ah, então O uniforme isolante Que é o que a gente tem disponível aqui, correto? O que o uniforme isolante faz? Ah, que legal Nossa, isso é bem da hora Tô pensando fazer esse aqui depois, hein Legal Vamos resolver o crime ou não? Cadê o crime? Cadê? Ali Vai E agora? Aí Deu Ih, tem um outro carro aqui Dream Ah, fica preto e branco o bagulho Ah, não sei Não curti muito esse poder aqui, não Eu sei que o Nuor usava arma Então imagina Você Tira uma arma de fogo E mata os bandidos Seria da hora, hein Então é isso Eu já tive viagens piores Tem uma mochila em algum lugar aqui O meu troféu do prêmio científico Wilson Fiske Wilson Fiske Não dava pra recusar sem levantar suspeitas Mas eu nunca aceitaria o dinheiro dele Mesmo que fosse pra ajudar Mas eu aceitei o estoque vitalício de mochilas O estoque vitalício de mochilas é bom Temos habilidades aqui pra upar Temos duas, dois pontos aqui Isso aqui é bom Ahn Isso é bom também Tem mais um ponto turístico Monumento ou alguma coisa pra cá, né Eu acho É aqui onde é o negócio aqui mesmo Deixa eu só A prefeitura aqui, no caso A cobertura tá baixa Tenho que procurar mais torres pra ativar É o que eu vou fazer Cadê a torre dos vingadores? Eu sei que tem no jogo isso aqui Que eu não vi ainda Ali é a torre dos vingadores, certo? Então Pra cá A torre, assim? Por aí, né Sei que ela é um monumento Não faz sentido Tem uma estação e um crime aqui também Que crime tá acontecendo aqui? Oh Nossa Trocar o poder do traje, inclusive Eu vou Spider passa Tá Eu quero Desbloquear isso aqui Mas eu vou deixar isso aqui Deixar o poder De eletrocutar os inimigos Olha que da hora Nossa Muito da hora Nossa senhora Que legal Virei super choque Louco, hein Que da hora, cara Esse negócio dos raios Hmm Redes telefônicas Ok Tá carregando, né Eu acho Ou não Talvez Será que recarrega o mapa inteiro Toda vez que tem uma missão dessa? Essa estação é um dos meus projetos Tava de dia, né Mas ok Eu sei que a rede celular podia ser vulnerável a ataques terroristas Então eu fiz isso pra monitorar Você me faz um favor Procura qualquer coisa suspeita No Não são terroristas Mas tem uma falha no sistema que tá causando interferência E se eu não arrumar Vai derrubar a rede toda Nesse momento tá afetando equipamentos mais vulneráveis Como o meu Tenho que ficar fora das áreas de interferência Enquanto conserto as turres telefônicas Pronto Ajustei minhas lentes pra mostrar as áreas de risco Ok Tenho que consertar as torres antes que toda a comunicação da cidade caia Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Que agonia Ah não pera Eu tenho que ficar pra baixo então Não entendi muito bem Que bizarro Nossa senhora Que estranho isso cara Ok Melhor que as poses do no ar ficam muito da hora né Pronto Ajustei minhas lentes pra mostrar as áreas de risco Deve consertar as torres antes que toda a comunicação da cidade caia Doeu Ahhhh Esse é o lado negativo Não importa a tecnologia na minha máscara Doeu Agora aqui, né? Consertar as torres. Uma já foi. Preciso consertar mais três pra resolver o problema. Ok. Dá pra usar os helicópteros pra me balançar. Muita coisa depende da rede de celulares. Uma interrupção afetaria os hospitais, a polícia. Seria tão ruim quanto um apagão. Tenho que me apressar. Logo, todo o sistema vai pro pau. Como é que eu subo ali? Eu não consigo subir no caso, né? Não, não dá pra eu... Quer dizer... Talvez dê, né? Se eu fizer assim, ó. Ah, ok. Justo, hein. Nossa senhora. Aí. Pronto. Mas o serviço ainda não tá completo. Meu amigo. O problema tá piorando. Tô ficando sem tempo. Não! Ou! Por que que ele não deu... Tá bom. Melhor não fazer isso de novo. Vamos. Deu. Já arrumei uma. Consegui um pouco de tempo, mas não posso me enrolar. Não posso perder tempo. Isso tá ficando meio complicado. Meio complicado. Não posso perder tempo. Não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo. Opa, não! Não! Como é que eu faço então? Ué! Não, peraí! Como é que eu faço então? Estou aqui! Justo! Eles vão querer manter essa estação funcionando. O projeto do Harry vai continuar. Ok. Muito bom. Então agora vai recarregar o mapa. Vai ficar de dia só WTF? Não faz o menor sentido isso mano. Ué. Beleza então né? Eu acho. Estátua do Getúlio Vargas. Serto. Coisa do Getúlio Vargas. Essa é a Catedral de St. Paul. Não Transit Church Oh bosta Justo Só tem modificação nova Ah ok Mas tem Acho que eu vou tirar uma foto ali da prefeitura Certo Ok É Eu não sei muito bem o que aconteceu Isso tá carregando a missão agora Ali é a entrada do palco Vamos ficar bem na frente Parece que tem muita gente lá Vai dar certo amor No meu último discurso eu tava no colégio A senhora Steinberg me deu nota 5 Super herói oficial É bizarro como Tão focando muito na história Nesse aqui né E é legal isso Isso é muito bom Bem-vindos pessoal Antes de passar pro prefeito Osborne Queria dizer algumas palavras E o chipo Despacito Tem alguma coisa errada Eu não sei o que A gente pode tomar um café depois Pensar juntos Nossa Ui 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 Nem eu conseguiria ser melhor Mas eu vou tentar Todos nós sabemos Que o agente Davis É um herói Mas é Em vez de café O que você acha de um jantar Eu posso ir pra sua casa Cozinhar Você quer morar com ela Ou a gente pode Sei lá Se encontrar num lugar neutro Pra uma Refeição totalmente normal Feita por policiais Por atos de bravura extraordinária Indo muito além do seu dever Tenho o privilégio de conceder Um tiro na cara Mentira Por favor não Uma ligação Eu tomei o culpado aqui É urgente senhor Certo Parabéns senhor Parabéns senhor A voz dele ficou muito mais grossa Credo Obrigado senhor Prefeito Divido essa honra Com a minha família Minha esposa Ryu E meu filho Miles Sem o apoio deles Eu não conseguiria fazer isso Sim Passei muitos anos Me preparando pra esse momento Quem é? É o Otto falando Nos próximos dias Sua empresa Sua cidade Parece o Otto Todas as coisas que você ama Serão destruídas As pessoas vão implorar Por sua ajuda Mas você não poderá salvá-las Escuta Viro doente verde Percebo ameaças assim Toda hora Por que não vira homem Me fala o que você quer Ver você sofrer É o Octavius Com certeza Meu Deus Meu Deus Vai explodir Não O que vai acontecer Que porra é essa Meu Deus do céu Meu amigo Você é o Octavius Ou o outro cara Lá Ih rapaz Meu Deus Meu Deus Você está bem Meu Deus Meu Deus Graças a Deus Você está me ouvindo querido? Fica aqui Eu vou procurar o seu pai Pai? Pai? Pai Fala alguma coisa Por favor Eu vou jogar com o Miles Agora? Não é o louco Peter morreu Tá ligado? Aí o jogo é só o Miles A partir de agora Pai 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 Mãe Vai, vai! Espera, o que? Ah, tá. Vai, 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 vai! Nossa senhora! Rápido! Tá escorregando! Vai! Vai! Mãe, você tá bem? Mãe, você tá bem? Isso, isso, isso! Você tá, você tá bem! Tá tudo certo, mãe! Tudo certo! Você tá bem mesmo? Sim, eu vou ficar bem! Eu vou ficar bem! Vai dar tudo certo, filho! Tá, escuta! Eu tenho que achar o papai, tá bom? Não! Mãe! Pai! Pai! Meu pai tá ali! Eu vou encontrar ele! Pai! 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 Não, otária! Deixa eu ir! Eu sei! É... Foi isso que o Peter Parker disse pro tio Ben, né? Ele tava bem ali! Mano! Nossa! Que genial esse jogo! Eles não vão contar como... Nossa! Oh! Eles não vão contar como que o... Como que o Homem-Aranha perdeu... O tio! Só que eles vão contar como que o Miles perdeu o pai! Nossa! Isso é bem genial! Ok, tá! Isso é bem esperto! Com certeza que é isso! Não! Não, não, não! Não, não! É bom! Gente, eu vou te ver agora! Cacajathan nali! Não posso ir ainda. Já fui! Tenho que contornar esses caras. Tengan ar! Existe o que? Esse Marvels parece aquele cara do Detroit Become Human, realmente. Meu amigo, que bosta essa. Falando do Detroit Become Human, eu quero jogar aqui também em Detroit Become Human, não agora, mas depois. Os caras mais cegos da história da humanidade. Ah, WTF? Pra onde é que eu vou então? Onde é que você quer ir, amigo? Como que você vai pra ali? Você tem problema? Ih, rapaz, vai! Uou! Nossa, eu morri. Não! Não! Vai, Peter Parker, vai! Cadê o Peter Parker? Sabia? É... Martin Li é o... É o bonzão, né? É o grandão. De tudo isso aí. Beleza, Martin Li é o... Web vilão. Pai! 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 Pai, não! Não! Acorda, pai! Acorda! 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 Hip! Uma semana depois... Nossa! É... up! É... belaço! O que é isso? O que é isso? Eu só queria dizer... Eu sei como você se sente. Eu... É o que você ia dizer, né? Ou que... Fica mais fácil com o tempo. Ou não se preocupe. É só o plano de Deus. Desculpa, eu só queria... Eu queria ajudar. Eu sei. Desculpa por isso Não sei o que vou fazer com ele Nossa Que situação, hein E agora? A gente descobriu É o Martin Lee Quer dizer, o Peter não descobriu, né? Só quem jogou o joguinho descobriu Esse foi o primeiro ato Ascensão dos demônios Ok, então Vou fazer essas torres aqui, eu acho Procure provas contra o Martin Lee É Você já começou a procurar o Martin Lee? Não, já falei Não posso caçar o homem por causa de um palpite do Spider-Man Mas eu tô falando, é ele Então pera aqui Evidências concretas e a gente conversa Evidências concretas, tá Oi, sou eu Oi, e então, no que tá pensando? Tô pensando que estraguei tudo E uma criança perdeu o pai Te conheço o suficiente pra dizer Que você precisa pegar mais leite E a polícia? Eles têm pistas ali? Não tão nem procurando ele Nem a Yuri acredita em mim Que bosta, hein? Então a gente vai ter que achar ele? Eu pesquisei um pouco Vai até esse endereço O Martin Lee comprou o controle acionário Desse centro de reciclagem no ano passado Acha que ele se escondeu ali? Meu Deus O Martin Lee comprou o controle acionário Desse centro de reciclagem no ano passado Acha que ele se escondeu ali? Talvez Sabemos que ele não tá no festa Se não tiver um centro de reciclagem Talvez tenha alguma prova de onde ele possa estar É, bom trabalho MJ Eu te conto o que descobri Puzzle do gato Eu falei com um detetive Sobre interrogar os demônios presos Eles todos alegam que o Martin Lee Tem o poder de, entre aspas Corromter as pessoas Ah, então é o cara mesmo, né? Como assim? É o senhor negativo, né? O carinha, né? Deve ser a Black Cat Tá com ciúmes porque eu fui visitar meu outro homem? Espero que sim Mas fica doido que caras malvadas não fazem meu tipo Pra cá Deixa eu passar em algum lugar aqui Ali, ó Aí está Pra que tudo isso, Felicia? Você sabe que eu vou te pegar? Oi MJ, eu de novo Você tava falando alguma coisa do Zico rompendo pessoas? Como assim? Disseram que é de com controle de mente Que desperta o seu lado negativo E faz você fazer as coisas que não faria normalmente Parece meio absurdo Ah, tá explicado, né? Falou o cara que consegue andar em paredes É, realmente é um bom ponto Da... Mary Jane Qualquer hora eu vou fazer um tecido que distorça ondas de som e luz Um traje furtivo seria bem útil Beleza, então Traje furtivo que eu que a gente tá usando, não? Algum traje novo aqui? Tá Ahm Vai ter a DLC da Black Cat também, né? O que me deixa meio apreensivo Será que essa DLC já tava planejada mesmo? Ou iam botar as missões que... Que... As missões envolvendo a Black Cat em si No jogo e só picotaram pra... Fazer... DLC Isso seria um grande problema, né? Não, que loucura Gente, gente, gente Todo mundo agora é um estilo, mas tem que ter autorização Aqui é só parar E aí, e agora? Agora Deu Parei agora o carro Otário, ó Os caras começam a subir Detroit Becoming Human No shot, mano Ah, tu vai te dar a porta Que legal Ei, rapaz Tá, calma aí Calma, 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 calma Não é assim que a gente desarma assim De onde eu venho, né? Parece aquele filme Com a bomba no ônibus Aquele filme com a bomba no ônibus Agilidade Super rápido Acho que seria algo como fizeram missões completamente diferentes Tipo, a saga da mulher gata em Batman Arkham City Você controlaria ela e fazia missões de história Mas você vai jogar com a Black Cat? Isso eu não entendi Se você jogar com a Black Cat, eu entendo Porque senão vai ficar meio estranho, né? Eu acho, pelo menos Não sei Ou será que você só vai conseguir ter acesso à DLC Quando você encontra todos os gatos? Daí é um negócio interessante Mas por que não botar os gatos na DLC também, então? Senão eu acho que ficaria meio repetitivo Ok Então mês que vem eu já tenho a DLC da Black Cat Você não vai se lembrar de mim tão facilmente, seu... seu... Eu nem tava atrás do passarinho, né? É tudo bem, Spidey, não se preocupe com ele Vamos aqui pro Pombo Por que que tu me marcando no shot? Eu não sei Problemas Se você conhecia Dead Maze, já ouviu falar, mas... Volta aqui, passarinho Ih, rapaz... Eu acho que eu tenho a escolha, mas... Por que que eu acho que... E aí? E aí? E aí? POMBO! Vem cá, POMBO! Eu mereço. Não. Aí. Mais torre. Seria possível algum tipo de ponto de troca entre personagens? Tipo, um prédio? Eu sei, tinha isso no Batman Arkham City, né? Ou algo do tipo, não me lembro. É... Opa! Só foi e tava tentando o negocinho aqui, né? Sabe como é, né, gente? É... É, calma aí. É, calma aí. Boa. Que susto que me deu isso aqui. Como funciona esse negócio de jogar um jogo multiplayer com você? Ah, quando tiver jogando um jogo multiplayer, eu... tipo, Fortnite, sei lá, eu boto no grupo, é isso. O que você fez? 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 Tem uma mochilinha aqui, inclusive. Pegar mais mochila. Eu tô... Eu peguei bastante mochila já, né? Não tô focando em nada, mas... Isso é bom. Cartão de advogados. Ah, sim. Ah, o Nelson e o Murdoch. O Matt Murdoch, no caso, né? Do Demolidor. Ok, o que ele falou aqui? Legal, referência ao Demolidor. Esse cara cego me deu o cartão dele se o Spider-Man precisasse de um advogado. Calma aí. Se ele é cego, como sabe que eu sou o Spider-Man? É uma ótima pergunta. Ele tem... Superpoderes... Super... Não sei. Aí, a gente tá fazendo uma reportagem sobre o Jefferson Davis e eu andei pensando... Como tá o Maio do filho dele? Nada bem. Eu estive lá. A perda ainda é muito sentida por ele. Ele precisa fazer alguma coisa além da escola. Quem sabe um emprego de meio período? Não é uma má ideia. Mas tem que ser um emprego certo. O que faz ele se sentir útil fazendo a diferença? Você meio que acabou de descrever o Festa. MJ, é perfeito. Vou falar com a Maio sobre isso. O Festa. Estamos aí pra isso. Temos esse Spider-Man. Não sei o que. Nós estamos fazendo o caminho para o Superior 4 agora. Show-nos a ver... Bastante... Parte do mapa já desbloqueada, né? Tem mais uma parte do mapa, inclusive... Ah... Assim... Ter tem, né? Acho que tem essa estação aqui de viagem rápida. Isso é bom. Aí... Ahm... Então, uma coisa que eu vi um monte de gente perguntando é... Onde é que estavam os Vingadores nesse jogo? Só que se a Marvel fosse muito pica, eles constesiam fazer que os Vingadores estavam, tipo... Fazendo algo do jogo deles, né? Deles não puderam participar. Seria muito louco se isso aqui se passasse ao mesmo tempo que o jogo dos Vingadores, né? O que meio que acho que impossibilita isso... É que estão sendo feitos os dois jogos por equipes diferentes, né? Então teria que ser uma alta coordenação. Vingadores vai ter um jogo, vai! Ahm... Iam mostrar mais coisa na E3, né? Mas... É! Ah, meu pau! O que é isso aqui? Olha o pombo! Pru, puro! Calma! Esse aqui tá ficando longe, tá? Calma! Sem hora que... Feito pala Square Enix no jogo dos Vingadores, né? A propósito... Ou não, nem sei quem é que tá responsável pelo jogo dos Vingadores, mas... Enfim... Tem até um gato aqui em cima.